Música Como é que estamos? Tudo bem? Bem! Meus amigos, perguntinha para vocês. Quem aqui já foi roubado, levanta a mão. Por que eu vou dizer isso? Eu acho, a gente tem que entrar na mente do ladrão. Exemplo, você já foi roubado, né meu amigo? Sabe por quê? Desculpa, tem cara de trouxa. Eu não estou... Olha a cara dele! Olha, se eu te vejo na Faria Lima com o celular, eu falo... Eu nem sou ladrão, mas roubaria. Porra, a Camila Tommy Ralfinger. Um relógio organizado. Eu falo, eu nem vou roubar, mas ele está com o celular no meio da rua aqui, ó. Ficou para a rua, estou na minha bike. Eu falo, rapaz... Só dá um botezinho do nada. Pretão, tudo bem? Você já foi roubado? Quantas vezes? Uma só. Olha aí. Foi quantas? Porque é um pretão! Por exemplo, meu pretão ali. Vai pegar um Uber. Eu sei por que vocês pegam um Uber. Eu vejo quando saio daqui. Tem um pessoal pegando um Uber assim, ó. Olha só, se não dá para roubar. Isso aqui é... Ladrão, pode pegar. Aqui, ó. Tem que pegar o Uber assim, ó. Pediu, é aqui, ó. Dedinho para fora. Não bota a mão assim. Ladrão, praça, fala. Vou ter trabalho aí. É melhor eu ir num cara que está rodando o celular. Tem que ter uma postura. Quem mora na quebrada? Tu vê um cara na quebrada? Você vê ele na rua? Na quebrada? Você fala, ele está com raiva de alguém. Ele está assim, ó. Ó, não é? Ó a sobrancelha. Tipo, se vier, tem. O quê? O quê? Bom dia, bom dia. E aí? Ó, a postura. Você não está aqui, ó. Esperando na parada de alguém. Então, assim, ó. Ó, não cruza a perna, não. Ó aqui, ó. O cara fala, dá para roubar. Dá para roubar. Eu, quando pego o Uber, minha postura é essa aqui, ó. Só que eu não posso fazer isso, porque eu sou humorista, porque o cara me reconhece. Aí o cara fala uma palavra que me desmancha. Eu estou aqui paradão, durão. O cara fala, Cadillis Silva, eu falo, he, he, he. Você me reconheceu? O cara, porra, eu tive no YouTube, eu falo, vai, caralho, chama, cachorro. Passa no ladrão, eu falo, eita, esse cara é famoso. Você vai tirar dinheiro. Também é burrice tirar dinheiro, papagaia, dinheiro. Gente, tem pics, tem um monte de coisa de fazer. Aí você tira dinheiro, tira dois mil. Como é que você sai do banco? O ladrão fala, esse cara está com dinheiro, ele está muito preocupado. Bota o dinheiro no ovo, mesmo a mulher que não tem ovo, e sai coçando aqui, ó. O cara fala, meu irmão, esse cara está com micose, eu não vou nem chegar perto, que essa porra vai pegar. Postura, postura. Só toma cuidado, porque essa postura, a polícia não gosta muito. Estou eu aqui, ó. O carro da polícia passou, aqueles caras que tem uma bonezinha aqui, com só um olho. É o caolho, parece um pirata. Eu estou aqui, ele passou assim, ó. Ele fez assim, na hora eu... É postura. Eu vejo... Eu tenho um amigo, Bruno Romano, aí ele... Todo mundo ele é roubado. Eu falei, Bruno, mas também... Ele tem a tua cara, meu amigo. Ó, o Bruno Romano tem um golden. Ele foi roubado, ele estava com o cachorro, ele foi roubado, o golden correu. Se o cara tem um vira-latão caramelo, o ladrão vem, eu... E ele aqui, ó. Vem, 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 porra. É a postura que mantém. Então, aqui é esse cachorro fofudinho, que ele tem uma partinha pequenininha, fica assim, ó. Eu falo, porra, esse cachorro é mil conto. O celular dele é quatro mil. Eu vou roubar ele, o cachorro peça o resgate. Porra, dois em um. Tá pago. Tem que usar um boné de noite. É não, meu preto? Olha aí, ó. Boné de noite. Se for botar... Se tiver um moletom que tiver um capuz, é capuz. Cara de mal. Boa noite. Boa... Ó. Boa noite. O quê? O quê? O cu tá fechado. Má postura. O quê? Oi. Boa noite. Boa noite. Ó, vai pra frente. Aí você fica assim, ó. Ai, você... Que oração? Ladrão, os ladrões, eles querem ter menos trabalho. Você coloca na mente do ladrão. Ele dá uma vistoria. Os pretos eu vou errar. Se tem um capoeirista, vai me dar uma porrada. Vou em quem é branco. Cabelo liso. Essa mulher fez escova. Ela teve trabalho hoje. Eu vou nela. A mulher tá ali, assim, né? A mulher que sempre fica esperando... O Uber fica assim, né? Não, amiga. Eu vou sair com ele hoje. Claro que eu vou dar. Claro que eu vou dar. Eu não vou dar pra ele. Lógico que eu vou dar. Você é idiota mesmo. Olha a Patrícia mesmo. Ladrão tá aqui só de olho. Ele tá lendo, fazendo a leitura labial. Falando... Ah, tu vai... Tu ia dar. Tu não vai dar mais, não. Ele vem e fala... Que horas são? Ah, que horas? Ih, tá quebrado meu celular. Oito e meia. O cara, toma. E puxa e corre. Porra, tem que ser igual as pretonas. As pretonas ficam assim, ó. O cara, bola a noite. Ele fala... Ah, fala, por quê? Tô menstruada. Vai tomar no cu. Não tá bom pra ninguém a noite. Trabalhei que só a porra. Meu chefe é um filho da puta. Não tá bem. Porra nenhuma tá boa aqui. O cara fala, não vou aí, não. Eu vou... Vou matar lá. Eu sei porque eu já fui... Antes que eu tava solteiro, eu fui no baile funk. Você vai no baile funk, as mães tão rebolando. Pro cara chegar ali atrás, ele tem que tá com a rola muito dura. Porque quando chega na mulher, faz assim, ó. O que foi? O cara fala, não, moça. Eu quero... Vi você... Com uma rebolada envolvente. E achei... De bom tom. Perguntar se você não quer a companhia. Não quero. Tô com a minha mulher aqui. Vem a mulher dela. Camisa, polo, cabelinho aqui do lado. Fala, o que foi, caralho? Tá maluco, porra? O cara fala, velho, não vou mexer aqui, não. Eu vou... Vou pra uma rave. Vou pra uma rave. Porque na rave, tá toda mulher assim, pulando. Todo mundo feliz. O cara vem pulando junto. Cara, postura. Foi esperar um ônibus, foi esperar um Uber. Cara de mal. Mas tá bom, tá esperando. Ninguém espera satisfeito. Então, vamos jantar assim, ó. Vou tomar no cu, porra. Aquela cara, quando você pega o metrô lotado, e tu tá puto com o metrô. Ninguém... Ó, no metrô, poucas pessoas são roubadas, elas são furtadas. Por quê? Você não tá vendo. Porque no metrô, ninguém tá feliz. Tá todo mundo puto. O cara vem vendendo. Ah, quer o fone de ouvido? Ah, toma teu cu, fone de ouvido. São cinco horas da manhã, porra. Eu vou trabalhar. Aí o cara fala, eu também, é cinco conto. Beleza, valeu. Toma. Aceita o Pix. Toma teu Pix. A gente tem que manter posturas. E outra, o andar também fala muito a respeito. Veja esse andar, você não dá vontade de roubar. Você fala, é só um trouxa, eu vou roubar. Agora anda assim, ó. Se você parar, ó, esse jeito aqui, você fala, é ladrão. O cara fala, eu não vou aí. Ou então, senta no cantinho aqui, ó. Poço de quebrada do Ventura. O cara vai falar, oi, o cara vai falar, ó. Ó o peito. Eu sei porque eu já ganhei muita discussão só na postura. Porque eu sou um cagão, nunca briguei com ninguém. Mas, às vezes, a postura, ela faz diferença. O argumento, às vezes, ganha e salva de uma briga. Uma vez, estava com a minha mulher, e eu sou magrinho. E minha mulher é uma gostosa do caralho. documento, desculpa aí. Ela com um decotão. Passou um cara, falou, e aí, gostosa. Eu falei, irmão, que isso? Ela está acompanhada. O cara falou, sai daqui, magro. Aí, me chamou de magro. Aí, falei, eu preciso salvar a minha mulher. Mas, eu não vou brigar com esse cara, que o cara era muito grande. Mas, se eu der uma desculpa muito boa, um argumento bom, ele vai peidar. Falei, irmão, é o seguinte, minha mulher aqui, você desrespeitou ela, vamos sair da barra daqui, eu e você, quem voltar, fica com a mulher. Você riu de deboche, moça. Você acha que eu não tenho condição de entregar o que eu estou falando? Com essa postura minha, ele curtiu. Eu falei assim, quem voltar, vem. Ele falou, por quê? Eu falei, ah, por quê? Porque é um caralho, rapaz. Vamos lá. Minha mulher falou assim, vida, você viu o tamanho do cara? Ele vai te arregaçar. Eu falei, ele não vai. O meu argumento é maior. Eu falei, vamos, Paulo Cu. Bora, caralho. E aí, tu não é o fodão? Tu não é o piga da galáxia? Vamos lá. Aí o cara falou, calma, magrinho. Eu falei, não fala de magrinho, não. Bora, bora. Aí a pessoa falou assim, meu irmão, esse cara é muito magro, ele deve estar armado. Não, ele não está puro, não. Tu vai ter trabalho. Eu falei, é isso mesmo. Vamos lá? Bora, caralho. O cara falou, desculpa aí. Minha mulher falou assim, você está armado? Eu falei, estou com a minha rola, matemática não é muita coisa. Obrigado. Te ganhei agora, né? Estou com a rola. Não é uma rola. Eu estou entregando quinzão. Rola é rola. Rola é bom, né? É, mas tem uma bob tola. Vamos falar de rola? Vamos falar de rola. Eu toco falar de rola. que às vezes, não, vocês não trabalham, né? Já foram, viu que é um problema, né? Só, está vendo? Você se fudeu, olha aí, ó. Não, rola muito trabalho para levantar, porque também, eu nem ia falar sobre isso, mas vamos falar sobre isso, eu gosto desse assunto. Porque, por exemplo, as moças aqui, vocês são um casal? Eita porra, não pode não, tá? Vê, velha aqui, ó. Às vezes, faz uma triangulação top. Vocês, só não vão transar se tiver com preguiça. Porque a língua entrega, o dedo não fica mole, a rola tem que subir. É, às vezes, é um trabalho. A gente vai subir. Porque temos que falar do homem que não está afim de transar. A gente nunca falou sobre isso. Às vezes, o cara não está afim e a mulher fala, e aí, vamos transar? O cara fala, eu vou ter que entregar. Ah, tem como tu me ajudar? A mulher fala, não, eu quero ver essa rola boa. O cara, não, tem como tu só um... e a mulher gosta. As mulheres hétero gostam de chupar rola. Só que ela não quer chupar um chiclete gelado. Ela quer uma rola dura, quente, do cabeção. Aí tem que chupar um chiclete gelado. Ah, não, essa não vou chupar, não. Não, não, dá até um jeito aí e entrega uma rola boa pra mim. Vou botar na minha cara pra machucar. Porque quando vem um... Vai tomar no teu cu, não? Então, é... Vou pegar meu vibrador mesmo, porque ele não cansa. Eu troco a pilha, o iiii... Ele não para nunca. Eu e você trabalham. Não preciso me depilar. Não preciso tomar banho. Do jeito que tiver, eu limpo ele só. Eu nem vou me limpar. Pega o lenço, me descida e acabou. E outra, é todo um protocolo. Porque o homem, ele se prepara pra receber. O Beozinho, ele se prepara. Ele senta na ponta da cama. Aí a mulher vai chupar e é assim, ó. E aí a mulher vai chupar. E aí a mulher vai chupar. Obrigado. Para as mulheres, uma dica. Dois dedos. No campinho. Experiência própria. Você dá do dedo, o cara fala, calma! Mas a rola fala, iêêê! Agora sim, filha! Senhoras e senhores, muito obrigado. Mora Maguíde, Vesciva, estamos juntos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, rapaziada. Obrigado, rapaziada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.